Eu resolvi gravar um vídeo, vim conversar com vocês sobre a questão da reforma estatutária de 2018. É importante que a gente entenda o que aconteceu nesse período. Tem muita informação na rede e muita desinformação também na rede. Então, eu resolvi gravar esse vídeo e trazer um pouco do que foi essa negociação com o banco que culminou na reforma estatutária e no aumento da mensalidade da cabeça. Então, a primeira coisa que é importante destacar é que naquele momento nós estávamos vivendo um pós-golpe no país que atacou diretamente o direito dos trabalhadores, tanto previdenciários como os direitos trabalhistas, e foi um ataque no sentido de reduzir custo para as empresas. As empresas se viram ali naquele momento muito à vontade para atacar os direitos dos trabalhadores e reduzir custos da ativa e também dos aposentados. É bom que se diga isso, porque teve uma reforma sindical que atacou duramente o direito dos trabalhadores da ativa, e o Santander foi um pioneiro nesse ataque, foi um dos primeiros bancos a implementar toda a reforma do Temer, e com os aposentados a mesma coisa. Por quê? Porque o custo para o banco dos aposentados, desde 2008, tem que ir para o balanço do banco. O banco tem que informar a CVM, é uma regra, tá certo? Da publicação do balanço, que tem que aparecer lá qual o custo com pós-emprego, ou seja, com os trabalhadores aposentados. No caso do Banco do Estado de São Paulo, que foi adquirido pelo Santander, o custo da CABESP e do BANESPREV para o banco. Quanto isso custa, e se falta dinheiro, o banco tem que fazer um lançamento no balanço. Ele tem que dar publicidade ao déficit, quanto que ele gasta e quanto falta, e ele tem que fazer isso, é uma regra. Bom, o banco não gosta disso, tá certo? Até porque ele tem que informar os seus acionistas, que vão reclamar com o banco, então o banco quer se livrar desse passivo, tanto do pessoal da ativa, quanto do pessoal aposentado. Na ativa, o banco cada vez mais está jogando o custo da assistência médica para os trabalhadores, além do que cresce já a questão da inflação médica. E também nesses últimos anos, tem crescido absurdamente, por conta, inclusive, do dólar, né? Nós temos toda a nossa medicina, né? É muito afetada pelo aumento do dólar, porque ela é toda... Nós temos insumos todos importados, e isso encarece muito a questão da assistência médica no Brasil, entre outras questões. E no Santander, o que o banco fez? O banco, até esse momento que nós passamos a viver no país, não tinha feito grandes alterações na CABESP e no Banesprev, na sua forma de administrar. Nós fizemos toda uma luta para manter a CABESP e o Banesprev, nós temos os diretores eleitos, né? Nessas duas instituições que acompanhavam de perto todo esse processo, mas nós não tivemos, o banco não fez um ataque, assim, de mudança na forma de administração e uma intervenção mais direta até esse momento, que foi 2017. Quando o banco resolve reduzir custos, junta a CABESP e o Banesprev embaixo, sempre teve mudanças, né? Quem cuidava no banco da CABESP e do Banesprev, mas nesse momento o banco faz uma mudança que junta tudo numa diretoria e o banco passa, então, a olhar para a CABESP e para o Banesprev com um olhar de redução de custo. Eu tenho que reduzir esse custo, ponto. Bom, o banco, nesse momento, fez a mudança, chamou a representação para conversar e o banco mostrou os estudos atuariais que apontavam um déficit à época de 2 bilhões. E também já era sabido pelas entidades, até porque nós temos os nossos diretores que acompanham, que o custo operacional, as nossas receitas operacionais na CABESP, elas são muito menores do que o custo da assistência médica, né? O que a gente paga é muito menor que os nossos custos e isso, claro, né? Vai chegar um momento que vai atingir, vai chegar no patrimônio, vai começar a comer o patrimônio. O banco apresenta um estudo atuarial que mostra que a CABESP iria durar até 2040 e nós ainda teríamos 17 mil trabalhadores vivos, aposentados vivos, e que nós, então, teríamos que começar a discutir essa questão do déficit e, claro, que o banco veio com uma proposta que é os trabalhadores pagam através da coparticipação. E nós dissemos, de jeito nenhum, nós não aceitamos que os trabalhadores paguem sozinhos o custo desse déficit. Se o banco quer reduzir o déficit e se nós precisamos dar um jeito para que a CABESP tenha uma longevidade que atenda a todos os trabalhadores que estão aposentados, e nós não podemos deixar para fazer um ajuste na mensalidade da CABESP lá na frente, porque lá na frente nós vamos ter menos pessoas para dividir o custo. E a CABESP, ela é uma assistência médica com uma base solidária, ou seja, o custo é dividido igualmente, né, é um percentual do salário dos trabalhadores. Então, quem pode mais, paga mais, e quem pode menos, paga menos, porque é um percentual do salário. A época era um total de 5%, 2,5% pago pelo banco, 2,5% pago pelos trabalhadores. Bom, a gente iniciou um processo de discussão, o banco veio com essa proposta. Um, os trabalhadores pagarem sozinhos, né, através da Copar. Dois, reduzir direitos, que é outra forma de reduzir o custo, né, discutir como é que vai ficar. E nós dissemos, olha, para nós não tem a menor, o menor cabimento, nós não vamos discutir com o banco, reduzir direitos dos trabalhadores, e nem que os trabalhadores paguem essa conta sozinha, sozinhos. E que se o banco quer resolver esse problema, o banco também tem que colocar a mão no bolso. Então, se metade da dívida é do banco, como nós vamos pagar essa dívida para que o banco também coloque a parte dele, e não só os trabalhadores paguem a dívida, né, paguem um déficit com a cabeça. Foi feito, né, várias simulações, o banco apresentou o estudo atuarial, que mostrava que era necessário 12,6% de reajuste para tentar um equilíbrio das contas aí. E nós debatemos bastante esse assunto, né, porque é um assunto delicado. Aumentar a mensalidade não é uma questão fácil para ninguém, porque aumentou no meu bolso também, no bolso de cada um de vocês, mas no nosso também. E nós debatemos muito internamente. E uma outra questão, né, o banco também já colocou ali naquele momento, antes de tudo, de tudo, de tudo, o banco colocou a possibilidade de retirar o patrocínio da cabeça. Ele falou o seguinte, olha, eu posso colocar o dinheiro que falta, né, a parte dele, claro, ele não falou de pagar a nossa parte. Eu pago a metade do meu déficit, um bilhão, mais as mensalidades futuras, né, traz a valor presente, eu vejo aqui qual é a minha parte, daria cerca de mais, quase um bilhão para o banco, eu pago e saio da cabeça. E eu não quero responsabilidade, porque é essa a intenção do banco, é não ter mais responsabilidade com os trabalhadores aposentados. Nós dissemos de jeito nenhum que nós vamos aceitar uma proposta dessa, porque o banco se exime de correr risco e joga o risco todo para os trabalhadores. Por quê? Se o dinheiro que ele colocar na CABESP não for suficiente para garantir a aposentadoria de todos até o final da vida, quem vai pagar? Quem vai defender a retirada de patrocínio do banco? Nós dissemos de jeito nenhum. Nós queremos que o banco fique na CABESP, pague a parte dele do déficit, nós vamos pagar a nossa também, porque metade a nossa, metade a do banco, nós vamos pagar. Discutimos uma forma de dividir isso, porque na verdade teria que colocar ali naquele momento os 12,6%. Nós chegamos, acabamos fechando num montante de 12%, 6% do banco, 6% do nosso. Ainda ficou um déficit. E também parcelamos, que é outra coisa, isso não estava previsto, o parcelamento era o quanto precisava naquele momento. Nós parcelamos também o déficit, a mensalidade, o aumento necessário para que a gente pudesse conversar com vocês e também o impacto fosse sendo, aos poucos, e as pessoas fossem entendendo e incorporando essa questão no orçamento. Então, foi esse o clima da discussão da mudança estatutária, e de como nós tentaríamos resolver o problema para não deixar para que um número menor de associados lá na frente tenham que pagar o custo da CABESP sozinhos. Já que a gente tem um plano que é solidário, a forma de gestão da CABESP e de custeio é solidário. Então, se a gente não faz isso agora, deixa lá na frente, então deixa de ser solidário, porque quem tiver agora iria usufruir da CABESP, quem ficaria lá na frente, os 17 mil, teriam que arcar com um número menor de pessoas com um custo muito maior. Se a gente joga isso lá para frente. Então, foi com esse espírito que nós discutimos a questão da reforma estatutária de 2018. A outra questão que está colocada, que nós mudamos o estatuto e entregamos a CABESP para o banco. Gente, não aconteceu nada disso. Se vocês pegarem o estatuto da CABESP antes e o estatuto atual, vocês vão ver que o que mudou foi a questão da mensalidade, que houve um aumento de 2,5% para 6% do salário. E se a gente, claro, é alto, sem dúvida nenhuma, mas se a gente pegar a qualidade de assistência médica da CABESP e ver o custo que ela tem, que é um custo para no mínimo para até duas pessoas, porque a maioria de nós temos companheiros e companheiras, então você vê que o custo da CABESP é um custo muito menor do que o custo de qualquer assistência médica no mercado. Mesmo se a gente for olhar a CACI, o custo da CABESP é menor, o quanto a gente paga. Nós temos um patrimônio à verdade, mas os estudos atuariais mostram que o patrimônio, dado a questão do envelhecimento, da gente ter uma assistência médica fechada e do custo de assistência médica no país, que é exclusivo, e se não for feito nada, vai ficar impraticável, vamos dizer assim, e nós temos sorte de ter um patrimônio que foi acumulado durante todos esses anos, nós estaríamos com um custo muito maior das mensalidades. Então, o que nós temos que entender é que, nesse momento, nós fizemos uma discussão para a perenidade da CABESP, para que todos tenham direito à CABESP. E essa questão de que nós entregamos o patrimônio, entregamos a CABESP para o banco, porque no artigo 64, eu vou ler aqui o artigo 64, o artigo 64 diz, em caso de extinção da CABESP, o patrimônio remanescente, depois de liquidado o seu último compromisso, transferir-se-á, antes estava, ao Banco do Estado de São Paulo, S.A. Ubanespa, que o aplicará em obras sociais a benefício de seus funcionários. E aqui, passou, mudou o nome para transferir-se-á ao Banco Santander Brasil, que o aplicará em obras sociais a benefício de seus funcionários. Então, gente, nós não mudamos nada. Onde nós liamos Banespa, a gente lia Santander, porque é isso, o banco comprou, o Santander comprou o Banespa. Então, é uma questão de direito. Se o Santander tem que arcar, nos parágrafos anteriores, que diz que ele tem que pagar 50% da mensalidade, é verdade, mesmo que está escrito lá Banespa, quem tem a obrigação de arcar com 50% da mensalidade, é o Banco Santander. E ele sabe disso. Tanto que veio conversar, porque ele sabe que ele vai ter que pagar. Ele sabe que ele tem que colocar no balanço. Ele sabe que se tiver déficit, ele tem que pagar 50%, porque isso está no estatuto. Está certo? Mesmo que esteja escrito lá, Banco do Estado de São Paulo. Ele não pode alegar que não é ele que deve. É ele que deve. A mesma coisa vale para o artigo 64. Aqui estava o Banco do Estado de São Paulo. Mas quando você lê que no encerramento das atividades, fim dado o último compromisso, que vai ser aplicado, os recursos se sobrarem, serão aplicados a benefício dos funcionários, é do Banco Santander. Mas nós não estamos discutindo aqui que vai sobrar recurso nenhum. Nós estamos discutindo, e o estudo atuarial atual também mostra, que falta recurso. Dado o nível, os problemas todos econômicos que nós estamos passando, faltará recurso se as coisas perdurarem no tempo assim. Não sobrará recurso. Então, o que nós colocamos lá, e o que o banco lança no seu balanço, é que tem um déficit na CABESP e no BANESPREV. E que ele tem que pagar metade desse déficit conforme as regras estatutárias da CABESP e do BANESPREV. Por isso que ele quer se livrar do BANESPREV, tirando o patrocínio, que nós estamos brigando, para ver se a gente consegue manter o banco como patrocinador. Está certo? Que ele simplesmente não descarte os aposentados e deixe a própria sorte, porque ele comprou o banco e comprou as obrigações. E na CABESPREV é a mesma coisa. Nós não aceitamos, e depois o banco fez novamente uma proposta de retirada de patrocínio da CABESP, pagando metade do déficit. Certamente, se hoje o banco olhar lá e vai apresentar lá o déficit na nova Assembleia, se nós falarmos, não, a gente aceita se você pagar, o banco vai aceitar, porque ele quer sair. Ele não quer ficar. Entendeu? Ele não quer ter esse compromisso, porque ele não sabe onde vai chegar esse compromisso. Qual o valor desse compromisso? Então, o que nós temos que entender é que houve um ataque, sem dúvida nenhuma, quando o banco muda a direção da CABESP, e começa um ataque à questão dos direitos dos trabalhadores. E isso, mas isso não está no Estatuto. O Estatuto não mudou. O banco está aplicando uma política interna na CABESP, está certo? De restrição dos direitos dos associados. Está restringindo o direito dos associados, tentando reduzir, trazer para mais próximo do que é, do que manda a lei. E a CABESP nunca se limitou ao que está na lei. Em que pese, hoje, a lei, a CABESP, quando iniciou, ela era muito superior a qualquer coisa que tinha na INS. Hoje, a INS, ela já traz coisas que o banco tem que incorporar, sim, porque é uma determinação. As coisas vão mudando e o banco tem que passar a incorporar determinadas questões que a lei diz que os planos têm que incorporar. Então, eu quero deixar claro para todo mundo que na reforma estatutária de 2018, que culminou, que na verdade, o motivo foi a mudança da regra da mensalidade e teve que se fazer uma reforma estatutária para acomodar essa nova mensalidade que não estava prevista no Estatuto, para ser aplicada ela precisava estar no Estatuto. E nós defendemos a reforma estatutária por conta disso. Primeiro, porque nós não estávamos atacando nenhum direito dos trabalhadores. E a questão do aumento, nós explicamos, né? Estou aqui de novo explicando para vocês. Eu também estou pagando mais. Todos nós estão pagando mais. Mas o que nós entendemos naquele momento é que isso era necessário e durante todo o tempo nós dissemos para o banco o seguinte, nós até aceitamos pagar mais. Se o banco pagar mais. E nós queremos manter a qualidade da CABESP. Isso é para manter a qualidade da CABESP. Que nós estamos aceitando pagar uma mensalidade maior para a manutenção do nosso direito de assistência médica da forma que ele existia. Então, gente, eu espero ter esclarecido porque não é verdade o que está se circulando nas redes. O sindicato, a FUBESP, a FABESP, a BESPREV, o que nós olhamos naquele momento é como manter a CABESP atendendo da melhor forma possível seus associados e atendendo a todos até o final da vida. Porque os estudos atuariais mostram, mostravam naquele momento, que o dinheiro que tinha lá não daria para pagar assistência médica, para custear, para subsidiar, porque, na verdade, o nosso patrimônio subsidia o nosso gasto, não daria para subsidiar até a vida do último banespiano vivo. O que obrigaria, então, quem ficar vivo lá no final a ter que desembolsar um dinheiro que talvez seja impagável. Então, foi mantido o sistema de solidariedade que todos nós fazemos um sacrifício para pagar assistência médica, para que todos tenham assistência médica até o final da vida. Então, eu deixo aqui esse esclarecimento com muita tranquilidade, porque as associações sempre defenderam a FABESP e o BANESPREV, sempre estiveram à frente da luta, nunca deixaram de olhar para a FABESP e para o BANESPREV e para os associados. Porque nós somos parte disso tudo. Nós queremos usufruir até o final da vida a FABESP e o BANESPREV. E isso depende de muito cuidado de todos nós. Eu espero ter esclarecido essa questão, mas eu quero deixar claro para todo mundo que as associações sempre agiram na defesa dos associados e na defesa e a manutenção da FABESP e do BANESPREV com a qualidade que nós sempre tivermos. Essa foi a discussão com o BANESPREV desde o início. É isso. Muito obrigada para todos.